Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e misericórdia Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo quem crê pra ficar Não posso te machucar Não tem absolutamente ninguém nas ruas Exatamente, tipo A cidade parece que foi Parece que a população sumiu É, desapareceram Evacuaram o centro da cidade É basicamente isso que aconteceu Pois é Estranho Nem a CCG, nada Tipo Não tem nada Não tem patrulha, não tem polícia Exatamente Bombeiro, ambulância, nem pessoas Isso está muito bizarro Isso está muito estranho Será que... Será que isso não é uma armadilha? É, não dá pra entender esses gols Esses troços que estão atacando É estranho gols atacar gols Não é incomum, mas Assim Tantos E de uma hora pra outra Não é nem questão de ser incomum Mas esses gols não são comuns É, esses gols são estranhos Problemas é eles Como é que eles surgiram? Eles só vêm atacando e não falam nada Só vêm como se fossem animais Literalmente Eles não devem nem ter vida própria É estranho que são todos iguais É como se fossem clones Sim Não é? Parece ser clones E o mais bizarro disso Sim Que eu meio que me sinto um pouco culpado por isso Por quê? Porque esses gols começaram a aparecer Quando eu virei o Sasaki Quando eu fui lá pra CCG Que eles me pegaram Me questionaram Enfim Torturaram Eles podem ter utilizado o meu DNA Porque Se você parar pra analisar Eles são bem parecidos comigo Sim Não chegaram a perceber? Acho que não, hein? Eu percebi Eu espero não encontrar esses troços de novo Mas Percebe A cabine deles é muito parecida Seu DNA Eu ia falar exatamente isso Eles também podem ter usado o DNA da Ryze Do corpo dela Pode ser também E é muito estranho Porque daí o Arima desapareceu A cabine deles A cabine deles é a mesma cabine Que atua Só que não é evoluída É o nível 1 É exatamente E eles são fracos Só que eles São um monte E eles atacam Loucos Como se fossem animais Espero que o pessoal Esteja bem E se eles não estiverem no parque Aí Bom É, eu não sei onde procurar É, eu não faço a mínima ideia De que tá acontecendo Eu acho que Acho que a gente vai ter que descer Pro subterrâneo Se eles não estiverem lá Exatamente Esse é o único solução Eu acho que nós temos que pôr um fim Nessa droga de uma vez E é Eu acho que eles estão ali Porque eu já tô Sentindo muito cheiro de sangue E É estranho É, já tem aqueles golds ali São dois, viu? Eu já consegui ver dois É, são muitos Bom, vamos Não temos tempo pra perder Vamos entrar nisso aqui E Ah, eu já tô vendo Eles estão aqui Droga Ai, que inferno Esses troços Estão em tudo que é lugar Parece uma infestação Isso aqui virou Uma guerra de golds Ok É Ali Ride Reto Descem aqui Ride Você também Oi, oi Peraí, peraí Descem tudo aqui embaixo Aí Não Eu não vou subir Descem aqui Ai, que droga Aqui tá cheio desses golds estranhos A gente não sabe o que tá acontecendo Eles tão destruindo o parque É, eu percebi Exato Nossa, tem muito O que que tá acontecendo nesse inferno? Tem muitos deles Que droga Cuidado, Kaneki Não, eles Meio que não conseguem Ultrapassar minha defesa Da Kakuja Mas eles não param Éto, não saia destruindo tudo também Meu Deus Se controle Aí Gente, o que que tá acontecendo aqui? Vamos Acabar com eles Mas tenta não matar A gente vai precisar matar eles? Evitam Ah, eu não sei Droga Matam Não tem Exato Massacre novamente aconteceu aqui Não é hora pra sentir pena, gente Isso é verdade Deixa o Deixa o Yato e a Touca Lançar aqueles cristais Que eles lançam de longe Ah, eles tem que fazer qualquer coisa que for possível Vamos acabar tudo Com esses gols Tudo esses troços que estão aqui no parque E tentar entender O que está acontecendo Que Que inferno Olha isso Mas Eto e Hayd O que que aconteceu? Vocês Não foram lá na base Eu Ah Eu preciso de ajuda aqui, gente Droga Eu tô tentando te ajudar Mas toma cuidado, Touca Meu Deus Tem muitos Cadê aqui? Não, tá tudo bem Não, tá tudo bem A gente na base Tinha bem mais deles Dois de mais cedo A gente tava impossibilitado De sair daqui Entendi Exatamente Mas na base Nós limpamos tudo lá Tá tudo Ah, sai daqui Inferno Tá tudo limpo lá Por que essas coisas não respondem? Não Parece que eles não têm vida Parece que são Robôs Eu não sei Parece que eles não têm É, parece um monte de Vôo com o ônibus Ah, tem mais aqui Ok Tá, gente Nós temos que tentar entender O que tá acontecendo Tá virando isso aqui Uma guerra de De gols É Eu não sei Eu não faço uma ideia O que tá acontecendo Essa merda Mas, Eto O... A gente precisa descobrir A origem dele Gente, calma Cadê o... O Noro O Tatara Eles não estavam lá Na base Você, Eto O Noro Que sempre anda com você Cadê ele? Ah... Kaneki Eu já não vejo O Noro Faz tempo Morrer Ele não morreu Porque ele É tecnicamente imortal Ele tem um regen Mais alto Que o meu Mas... Ele não tava na base Muito menos o Tatara Não... Não tinha ninguém mais Eu acho que morrer Eles não devem ter morrido Eles são muito fortes Isso... Não... Isso não Ah... Não sei Eles devem estar fugindo disso Você sabe como os dois são, né? Ah... Isso aqui... Isso aqui tem cheiro de CCG Eu... Ah, droga Vamos continuar limpando isso aqui Mas que inferno A CCG não apareceu aqui Em nenhum momento Ah... Esses desgraçados Não parem de surgir Ah... Esse estresse Isso é porque... Eu estou aqui desde cedo E esses ghouls não param de aparecer Isso foi a invenção deles Eu não duvido nada Então... Eu também não Principalmente porque eles têm atacado Justo ao Giri E o... O mais estranho de tudo É que não tem uma população na cidade Parece que todos foram evacuados Não tem uma pessoa Vantando na rua É sim Parece que eles salvaram todo mundo E deixou só a gente aqui Pra ter que matar Esse inferno Ou ao contrário Ou deixou eles pra matarem a gente Exatamente E essas pessoas que tudo morreram aqui Olha o tanto Não são poucos Mais um massacre aconteceu nesse parque Ele não é a primeira vez Exatamente Cuidado Cuidado Aproveitar que a cidade foi... Foi evacuada Canequi Tô tentando acertar ele daqui Mas que droga Acho que é só esse aqui Conseguiu, Toucan? É o último... Não Canequi foi lá Droga, droga, droga Alguém me ajuda aqui Eu não estou... Droga, eu tô perdendo o controle da minha cagune Gente, socorro Não Canequi? Canequi Tchau 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 Obrigado.